Príncipe da paz, reina sobre nós, reina, reina, toma o seu lugar. Príncipe da paz, reina sobre nós, reina, reina, toma o seu lugar. Paz do Senhor, irmãos e irmãs, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. Vamos ler o versículo de número 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós temos uma ordem muito clara do Senhor, que é transformar gente de todas as nações em alunos de Jesus. Ide e fazeis discípulos, fazeis alunos de todas as nações. Então a nossa orientação por parte de Jesus é transformar, é levar pessoas de todas as etnias, de todos os povos, a serem alunos de Jesus. E essas pessoas de todas as pessoas de todas as pessoas de todos os povos, a medida em que se transformam em alunos de Jesus, vão aprendendo a guardar tudo o que Jesus nos ordenou. E à medida em que eles vão aprendendo a guardar tudo o que Jesus nos ordenou, há alguma esperança para as suas nações, há alguma esperança para as suas culturas, há alguma esperança para os seus governos de experimentar mudança, de experimentar cura na terra, de experimentar transformação social. Porque é absolutamente indispensável que para que haja cura das nações, para que haja cura social, para que haja cura da terra, o Pai receba a honra e a glória que lhe são devidas. E nós glorificamos ao Pai, guardando, obedecendo tudo o que Jesus nos ensinou. E o que Jesus nos ensinou? Eu gostaria de falar de um outro elemento que Jesus nos ensinou e que está em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25. Ontem nós vimos que Jesus nos ensinou a necessidade imperiosa de ser santificado o nome do Pai. E hoje eu gostaria de ler com os irmãos Lucas 10, a partir do versículo 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou o que está escrito na lei, como o interpretas? A isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma, de todas as tuas forças e de todo teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguiu seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou dois denários e os entregou aos hospedeiros, dizendo, Cuida deste homem e, se de alguma coisa gastares a mais, eu te indanizarei quando voltar. Qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Muito bem, Jesus é interpelado por um mestre da lei, o mestre da lei vem perguntar para Jesus sobre a vida eterna e é a pergunta séria a ser feita, porque o que importa é saber como é que a gente vence a morte, que esse é o ponto em que toda a humanidade está presa, que é a questão da morte. Como é que a gente vence a morte? A morte é o nosso grande dilema, a morte é a nossa grande angústia, como que a gente herda uma vida para sempre, ressurreta, transformada, etc. Então ele está perguntando o óbvio, que todo ser humano devia perguntar, como eu faço para escapar da maldição da morte e ressuscitar e ter vida eterna? Então ele faz a pergunta certa, ele faz a pergunta certa para Jesus. Eu ouvi uma vez uma entrevista de um filósofo e perguntaram para esse filósofo, na opinião dele, qual era o maior problema da humanidade. E ele disse, o maior problema da humanidade é saber se Deus existe ou não. E aí o repórter que estava perguntando para ele ficou surpreso e disse, mas por que o maior problema da humanidade é saber se Deus existe ou não? E ele respondeu dizendo, porque se Deus existe, não se pode viver de qualquer jeito, tem um jeito certo de viver. Era isso que esse homem estava perguntando, qual é o jeito certo de viver, como é que a gente vive para herdar a vida eterna. E aí o senhor disse, bom, você tem a lei e os profetas, e o que a lei e os profetas dizem? Como você interpreta? E ele interpretou corretamente. A lei diz, a lei e os profetas dizem que é para amar a Deus acima de todas as coisas, é para amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças, de todo o entendimento, e tem de amar o próximo como a si mesmo. E aí Jesus disse, bom, então você está certo, você já sabe qual é o caminho, vai e faça isso. Ame a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de toda a força, e depois ame o próximo como a si mesmo. Pronto, você já sabe a resposta. Está resolvido o seu problema. E aí ele fez uma pergunta improvável, essa é a pergunta mais improvável do mundo, porque ele perguntou, quem é o meu próximo? Parece que o mais lógico era ele perguntar, como é que a gente ama a Deus de todo o coração? Como é que a gente ama a Deus de toda a força? Como é que a gente ama a Deus de todo o entendimento? Como é que a gente ama a Deus de toda a alma? Essa seria uma pergunta que faz sentido, porque realmente o que é toda a alma? O que é toda a força? O que é todo o coração? O que é todo o entendimento? Quem de nós sabe tudo o que é a sua alma? Quem de nós sabe tudo o que é o seu coração? Quem de nós sabe qual é o limite da sua força? Quem de nós sabe realmente qual é o limite do seu entendimento? Essa seria a pergunta natural Como é que eu faço para amar a Deus de todo coração, de toda alma, de todo entendimento? Como é que é isso? Mas ele fez a pergunta mais improvável do mundo Que parece ser a pergunta cuja resposta está na cara da gente, está nos olhos da gente Ele perguntou quem é o meu próximo Mas como é que é possível? Ele não sabe quem é o próximo dele? E aí Jesus contou a história do samaritano, do homem judeu Certamente um homem judeu, porque Jesus fez questão de falar que o outro era samaritano Então ele está falando com o mestre da lei E ele está dizendo, certo homem, certo homem, certo homem, certo homem O judeu está pensando só nos judeus Porque ele jamais iria pensar que Jesus está usando como exemplo um samaritano Então para Jesus deixar claro, na segunda colocação dele Que ele estava falando de um samaritano, ele distinguiu Certo homem, certo sacerdote, certo levita Na cabeça do mestre da lei, o homem é um judeu, o sacerdote é um judeu, o levita é um judeu Está claro Aí como Jesus quis chamar a atenção para o fato de que o benfeitor é um samaritano Ele teve de distinguir, e aí um samaritano Porque ele está lidando com a segregação que está na cabeça do mestre da lei Ele está lidando com o apartheid que está dentro da cabeça do mestre da lei Ele está lidando com o racismo que está dentro da cabeça do mestre da lei Porque falar homem para o mestre da lei significa falar judeu Ele jamais iria pensar que Jesus estava falando de qualquer samaritano Então o homem que é apresentado por Jesus como alguém que desce pelo caminho para Jericó E que é atacado pelos ladrões E que é roubado E que é deixado na beira da estrada quase morto Na cabeça do mestre da lei, é óbvio É de um judeu que Jesus está falando Um judeu que estava descendo de Jerusalém para Jericó E que passou por todo esse trauma, por toda essa angústia E que foi abandonado na beira do caminho quase morto E aí Jesus disse E aí passa um sacerdote Que é o exemplo por excelência De gente que sabe fazer a vontade de Deus De gente que sabe o que é que Deus quer E o sacerdote passa ao largo E aí Jesus começa a dizer ao mestre da lei o seguinte Pois é, o sacerdote era como você Ele também não sabia quem era o próximo Aí passa o levita Que é outro exemplo de quem sabe qual é a vontade de Deus O que é que Deus deve fazer O que é que Deus quer que a gente faça Como é que Deus quer que a gente se porte E o levita passou ao largo E Jesus está dizendo Olha aí, mais um igual você Que também não sabe quem é o seu próximo E o interessante é que depois que Jesus conta toda essa história Para o mestre da lei Ele muda a pergunta do mestre da lei Ele na verdade diz para o mestre da lei assim Olha, de verdade, de verdade, de verdade O seu problema é mais embaixo Seu problema é mais fundo É mais profundo Você não sabe nem fazer a pergunta Você não devia perguntar quem é o meu próximo Você devia perguntar de quem eu devo ser o próximo Porque é isso que Jesus pergunta no final da história Quem foi o próximo daquele que estava na beira do caminho É interessante que o mestre da lei fez a pergunta Mas quem é o meu próximo? E Jesus está dizendo Nossa, você fez a pergunta errada Por isso você está com a resposta errada A pergunta não deve ser Quem é o meu próximo? A pergunta deve ser De quem eu devo ser o próximo? E aí o exemplo que Jesus apresenta É o do samaritano O samaritano está descendo e vê um homem judeu Jogado na beira do caminho E ele vê E ele tem compaixão dele Ele tem compaixão dele É interessante Que tanto o sacerdote Quanto o levita Viram o homem Viram-no Mas não o enxergaram Porque é uma grande diferença Entre ver a pessoa e enxergar a pessoa É que a gente vê com os olhos E enxerga com o coração O samaritano Enxergou o homem com o coração Ele enxergou o homem com o coração Ele viu um homem A beira do caminho Quase morto E ele enxergou com o coração E como é que a gente faz Para enxergar alguém com o coração? A gente se coloca no lugar dele A gente se coloca no lugar da pessoa E pensa da seguinte maneira Podia ser eu Podia ser eu Podia ser eu Que estava aí no meio do caminho E na verdade O que o samaritano está pensando E concluindo é o seguinte Podia ser eu E podia mesmo Porque o samaritano Só não estava sendo assaltado Pelos ladrões Porque ele passou depois Ele passou depois Que o judeu Tinha sido assaltado Porque se ele tivesse passado antes Ele seria assaltado Se ele tivesse passado antes Ele é que estaria no meio da Sarjeta Pedindo ajuda E aí Ai meu pai do céu Aí é que o sacerdote E o levita Não ia ajudar mesmo Se o judeu Eles já não ajudaram O samaritano É que não ia ajudar mesmo E aí a gente vê Alguns movimentos Desse samaritano Primeira coisa Primeiro movimento Desse samaritano É que ele viu alguém Como ele Ele enxergou Um ser humano Como ele Mas esse ser humano Era um judeu E esse judeu Representava Todo o racismo Toda a discriminação Todo o movimento De segregação Então a primeira coisa Que esse samaritano fez Foi perdoar no coração Tudo aquilo que aquele homem Representava Ele perdoou no seu coração Tudo aquilo que aquele homem Representava E aí ele olhou Para aquele homem E viu-se a si mesmo ali Agonizando Precisando de ajuda Precisando de socorro E aí Ele desce Da sua condição De conforto E vai para a condição De desconforto Daquele homem E socorre aquele homem Do jeito que ele pode Ali naquele lugar Ele sai da sua situação De desconforto E vai para a situação De desconforto Daquele homem E ali Ele ajuda aquele homem Com os primeiros socorros Do jeito que pode Aí o outro movimento dele Ele pega aquele homem Que está na situação De desconforto E coloca na situação De conforto Em que ele estava Porque ele estava Sobre a sua montaria Agora quem está Sobre a sua montaria É o homem Que estava em situação De desconforto Então ele pega o homem Na situação de desconforto E traz para a situação De conforto Onde ele estava E ele vai para o sacrifício Porque ele tem De ir a pé Não dá para ele Subir no cavalo Com o homem lá Semi-morto No cavalo Não dá Então ele vai Para o sacrifício Ele vai a pé Porque sobre o cavalo Porque sobre o cavalo Agora está aquele homem Que estava na situação De desconforto Então aquele homem Que estava na situação De desconforto Foi socorrido Do jeito que ele podia Socorrer na hora Vem para a posição De conforto Que antes era dele Ele coloca esse homem Sobre o cavalo Que ele vinha montado E ele vai a pé Puxando o cavalo E se expondo A todos os perigos Do caminho Porque agora Tem um ser humano Que precisa ser ajudado E aquele samaritano Entendeu Este é o meu próximo Por quê? Porque eu vi Que ele precisa De mim E aí Ele leva esse homem Para o lugar Onde ele iria Ser hospedado Ele não leva o homem Para um lugar De qualidade inferior Ele leva o homem Para o mesmo lugar Onde ele seria hospedado Cuida do homem E zela Para que Embora ele tenha De continuar a viagem O homem seja cuidado E se responsabiliza Pelo homem Até que ele Possa reconquistar Toda a sua integridade E aí Jesus pergunta Para o mestre da lei Quem foi o próximo Daquele Que estava Jogado Na beira Do caminho E essa é a grande lição Amar o próximo Como a si mesmo Significa Abrir os olhos Para a humanidade Abrir os olhos Para os seres humanos E perceber Quem é que precisa De mim Quem é que precisa De mim E então Esse é o grande Chamado Da igreja O grande Chamado Da igreja É de abrir Os olhos Para toda a humanidade E se perguntar Quem é que Precisa De mim Quem é que Precisa De nós Quem é que Precisa Saber Do amor De Deus De forma Prática Quem é que Precisa Ser socorrido Quem é que Precisa Ser ajudado Quem é que Precisa Ser curado Quem é que Precisa Ser tirado Da sarjeta Quase a morte Quem é que Precisa Ocupar O lugar de Conforto Que hoje Eu tenho Então a pergunta Não é Quem é O meu próximo A pergunta é De quem Eu tenho Eu tenho De ser O próximo E eu tenho De ser O próximo Daquele Que eu Vir Com o meu Coração Que ele Precisa De mim Que se eu Não fizer Nada Ele vai Morrer Se eu Não fizer Nada Ele vai Morrer E então Eu tenho De fazer Alguma coisa E mais Do que Fazer Alguma coisa Eu tenho De transmitir Com isso Para ele Que há Um outro Jeito De ser Gente Há um Outro Jeito De viver Que não É preciso Viver Baseado Na vingança Que não É preciso Viver Baseado No desespero No ódio Há um Outro Jeito De viver Como Gente E aí É disso Que nós Estamos Falando Quando nós Falamos Em missão Que nós Estamos Saindo Como O samaritano Está descendo Do seu cavalo E indo Em direção Daqueles Que a gente Sabe Que precisam Da gente Nosso irmão Falou Dessa Questão Muçulmana Agora O que foi Que ele Nos disse Ele nos Disse Que esse Povo Precisa Da gente Eles Precisam Saber Que tem Um outro Jeito De ser Gente Eles Precisam Saber Que tem Um outro Jeito De viver Eles Precisam Saber Que é Possível Perdoar E ajudar É Possível Perdoar E ajudar Você Sabe Que tem Um grande Equívoco Entre nós Com relação A questão Do perdão Há muitos Entre nós Que pensam Que o perdão A graça É o contrário Da justiça Não é verdade Não é verdade A justiça De Deus Foi satisfeita Na cruz A justiça De Deus Foi satisfeita Na cruz Cristo Pagou O preço Da justiça A graça A graça E o perdão Não são O contrário Da justiça São o contrário Da vingança Seres humanos Que não sabem Perdoar São seres humanos Que só sabem Fazer vingança O que nós Acabamos De ouvir Do nosso irmão Foi que existe Todo um sistema No mundo Que só sabe O significado Da vingança E não sabe O significado Do perdão Porque a Bíblia Não é contra A justiça A Bíblia É contra A vingança Esse aqui é o ponto E a única coisa Que resolve A questão Da vingança É o perdão É o perdão E só Jesus Cristo Ensinou Que amar O próximo Como a si mesmo É começar Perdoando E aí Colocar o próximo No lugar De conforto Onde nós estamos Dar a ele A dignidade Que nós Atribuímos A nós mesmos Reconhecer Nele a dignidade Que nós Reconhecemos Em nós mesmos Agora isso Exige Sacrifício Como o samaritano Percebeu Ele teve De ir a pé Porque o cavalo Agora Estava sendo Ocupado Pelo homem Que estava Jogado Na sarjeta Quase morto E agora O que restava Para o samaritano Ir a pé Puxando o cavalo Até chegar Na hospedaria Para cuidar Daquele homem Porque aquele homem Estava muito mal Estava quase a morte Ele não podia Passar por Solovanco Ele não podia Passar por Uma viagem Agressiva Ele ia ter De ir cuidando Desse homem Até que Esse homem Chegasse Na hospedaria E pudesse Ser tratado Devidamente E recuperar Toda a sua Integridade E toda a sua Dignidade Quando a gente Sai para fazer Missão A gente sai Para ensinar As pessoas O que significa Amar Ao próximo Como a si Mismo A gente sai Para ensinar As pessoas O que significa Reconhecer Quem é O meu próximo Porque a pergunta Volta a dizer Foi isso que Jesus Diz para o mestre Da lei Você fez a pergunta Errada Você fez a pergunta Errada Você perguntou Quem é O meu próximo Você tinha De ter perguntado O seguinte De quem Eu devo Ser o próximo E a resposta Seria De todo aquele Que você Vir Que precisa De você E a única Maneira Da gente Ver que Alguém Precisa Da gente É a gente Se colocar No lugar Dele É a gente Se colocar Na situação Dele Porque é Muito fácil Julgar Sem que você Tenha se colocado No lugar Onde a pessoa Está Sem que você Tenha entendido Como é que Aquela pessoa Viveu a vida Toda O que aconteceu Com aquela pessoa Que cultura Que ele Foi criado Ele foi criado Naquilo Ele não sabe Outra coisa Porque também Não tem Outro jeito De saber Não tinha Outro jeito De saber Até que você Vá lá Dizer Até que você Vá lá Dizer Que tem Um outro Jeito De ser Gente Que tem Um outro Jeito De ser Sociedade Que tem Um outro Jeito De viver Que tem Um outro Jeito De tratar As pessoas Que tem Um outro Jeito De tratar O próximo Que tem Um outro Jeito De olhar Para a humanidade E é olhar Para a humanidade Como se vê Um próximo Como se ver A si mesmo Esse é o segredo O segredo É aprender A olhar O outro Como quem Está vendo A si mesmo Foi isso Foi isso que Jesus disse Que o samaritano Olhou para aquele Homem E viu A si mesmo Então a primeira Coisa que o samaritano Conseguiu fazer Ele conseguiu Perdoar Tudo que aquele Homem representava Aquele homem Representava Ódio Representava Racismo Representava Segregação Representava Humilhação Parece que a coisa Mais lógica A fazer Para o samaritano Era deixar ele morrer Afinal de contas É um inimigo A menos É um adversário A menos É um racista A menos Não O que o samaritano Fez Foi reconhecer Nele um ser humano Como ele Que precisava De ajuda Como ele Precisaria Se fosse ele Que tivesse sido Pego pelos ladrões Fazer missão É ter essa consciência De que nós Estamos indo Dizer aos seres Humanos Que tem um outro Jeito de viver Nós estamos Dizendo aos seres Humanos Que tem um outro Jeito de ser gente Nós estamos Indo dizer A todos os seres Humanos Que é possível Perdoar Que é possível Perdoar Que é possível Perdoar Você talvez Nunca tenha Parado Para pensar Que a fé Cristã É a única Que ensina Sobre o perdão Talvez você Não tenha pensado Nisso ainda Mas a fé Cristã É a única Que ensina Sobre o perdão Me lembro de um filme Assim que se começa A amar o próximo Como a si mesmo Da mesma forma Como eu sou perdoado E da mesma forma Como eu gostaria De ser perdoado Sempre Eu tenho de perdoar O outro E perdoar Tudo que ele significa Perdoar tudo Que ele lembra E que ele me faz Lembrar Porque essa é a única Maneira de evitar Uma história De vingança Que não acaba Nunca mais Uma história De guerra Que não acaba Nunca mais Esse é o segredo O segredo É o perdão O segredo É abrir mão Da sua posição De conforto E ir para a posição Onde o outro Está de desconforto Mas é mais do que isso É pegar o sujeito Que está na posição De desconforto E trazer para a sua Posição de conforto Abençoá-lo Com tudo que você Pode abençoá-lo Para que ele Recupere a sua Integridade Para que ele Recupere a sua Saúde Para que ele Aprenda com você O significado De ser gente Foi para isso Que Jesus Cristo Formou a sua igreja Para nós Explicarmos A todos os homens Com os nossos atos Com as nossas Palavras Com o nosso Sacrifício Qual o significado De ser gente A imagem E semelhança De Deus Então Irmãos Irmãs Nós estamos sendo Chamados Para fazer missão E nós Nós estamos sendo Chamados Para ensinar Os homens A amarem O próximo Como a si mesmo Ontem nós vimos Que nós estamos Sendo chamados A ensinar Os homens A amarem A Deus Acima de todas as coisas E hoje Eu gostaria De frisar A você Que nós Estamos sendo Chamados A ajudar As pessoas A entenderem O que significa Amar O próximo Como a si mesmo Olhar Para quem Precisa Dele Entender Que uma pessoa Marcada Pelo ódio Uma pessoa Marcada Pelo racismo Uma pessoa Marcada Por seja Lá o que for É uma pessoa Que precisa Da gente Precisa Da gente Precisa Do que nós Temos E nós Temos Jesus Nós temos Jesus E porque Nós temos Jesus Nós temos O verdadeiro Significado Do que é Ser gente Porque você Sabe qual é A grande Diferença Entre Moisés E Jesus Moisés Nos ensinou O que é Que nós Nos tornamos Moisés Nos ensinou No que foi Que nós Nos tornamos Se a gente Pudesse sintetizar A palavra De Moisés Numa palavra Só A mensagem De Moisés Numa palavra Só A mensagem De Moisés A palavra Que sintetizaria O que Moisés Ensinou É Não Não Porque Moisés Veio dizer Que nós Tínhamos Nos tornado Tão maus Que Todos Nós Seríamos Sempre Atraídos Para a Maldade E nós Tínhamos De dizer Não Nós Tínhamos De dizer Não Porque nós Iríamos Querer Matar E aí Deus Diz Não Nós Iríamos Querer Roubar E Deus Diz Não Nós Iríamos Querer Mentir E Deus Diz Não Nós Iríamos Querer Adulterar E Deus Diz Não Nós Iríamos Querer Cobiçar E Deus Diz Não Nós Iríamos Querer Idolatriar E Deus Diz Não Então O que Moisés veio dizer Foi Olha Deus Está Dizendo Para Vocês Não E ao Dizernos Não Deus Estava Nos Dizendo Olha No Que Vocês Se Tornaram Então Moisés Veio Nos Avisar No Que É Que Nós Nos Tornamos E Jesus Veio Nos Dizer No Que É Que Nós Podemos Nos Tornar Jesus Veio Nos Dizer No Que É Que Nós Podemos Nos Tornar Ele Veio Dizer Vocês Podem Se Tornar Gente Como Eu Gente Como Eu Vocês Podem Se Tornar Gente Que Amam O Próximo Como A Si Mesmo Vocês Podem Se Tornar Gente Capaz De Amar A Deus Acima De Todas As Coisas Vocês Podem Se Tornar Gente Como Gente Deve Ser Assim Como Moisés Veio Trazer O Não De Deus Jesus Veio Trazer O Sim De Deus Enquanto Moisés Diz Não Faça Não Faça Não Faça Jesus Diz Sim Eu Sou A Ressurreição E A Vida Sim Eu Sou O Caminho A Verdade E A Vida Sim Eu Sou A Liberdade Eu Sou Vida Em Abundância Sim Agora É Possível Novamente Lançar Mão Do Fruto Da Árvore Da Vida Porque Eu Vim Para Que Vocês Tenham Vida E A Tenham Em Abundância E Isso Significa Que Jesus Vem Nos Ensinar Que É Possível Ser O Homem A Mulher O Ser Humano A Imagem De Deus Que Deus Sonhou No Dia Em Que Disse Façamos O Homem A Nossa Imagem Segundo A Nossa Semelhança Então Quando Nós Saímos Para Fazer Missão Irmãos Quando Nós Saímos Para Fazer Missão Irmãs Nós Saímos Para Dizer Aos Seres Humanos Que Finalmente É Possível Recuperar A Humanidade Que Nós Perdemos No Jardim Porque Jesus Cristo Veio E Veio Trazendo Consigo Salvação E Finalmente Nós Podemos Ser Gente Como Gente Deve Ser E Podemos Aprender A Olhar O Outro Como Quem Vê A Si Mesmo E Amar O Outro Como A Si Mesmo É Isso É Isso Nós Vamos Lá Ensinar As Pessoas Que Por Meio De Cristo É Possível Perdoar Por Meio De Cristo É Possível Conseguir Enxergar O Outro Por Por Meio De Cristo É Possível Sacrificar Se Pelo Outro Sabe Há Há Muitos Personagens Interessantíssimos No Novo Testamento Riquíssimos E Cheios De Privilégio E Eu Penso Que Um Dos Personagens Cheios De Privilégio São Os Pastores Que Ouviram Os Anjos No Dia Em que Jesus Nasceu Os Pastores Estavam Lá Cuidando Do Seu Rebanho E Aí Um Anjo Apareceu Para Eles E Disse Hoje Na Cidade De Davi Nasceu Vos O Salvador Que É Cristo Senhor Vocês O Acharão Envolto Em Panos De Uma Mangedora E Aí Os Outros Anjos Chegaram E Cantaram Um Hino Dizendo Glória A Deus Nas Maiores Alturas E Paz Na Terra Entre Os Homens A Quem Deus Quer Bem E Aí Aqueles Pastores Foram Lá Para Aquela Mangedora Foram Lá Para Aquele Estábulo E Acharam Aquele Menino Envolto Em Panos De Uma Mangedora O O Que Aqueles Pastores Talvez Não Estivessem Conseguindo Ver É Que Eles Eram Os Primeiros Seres Humanos Depois Dos Pais Daquela Criança Que Estavam Vendo Finalmente Um Ser Humano Como Um Ser Humano Deveria Ser Pela Primeira Vez Na História Eles Estavam Vendo Um Ser Humano Como Um Ser Humano Deveria Ser Porque Eu Queria Que Você Se Lembrasse Meu Irmão Irmã Que Jesus Cristo Não Veio Apenas Morrer Por Nós Ele Também Veio Viver Por Nós E Ele Veio Nos Ensinar O Que Significa Ser Gente E Não Sei Se Você Sabe Mas Cada Um De Nós Tem Uma Missão Particular E A Missão Particular De Cada Um De Nós É Ser Parecido Com Jesus Porque Em Jesus Como Disseram Os Irmãos de Lausanne A gente Vê Deus Como É E O Ser Humano Como Deve Ser É Em Jesus Que Nós Recuperamos A Nossa Humanidade Essa É A Grande Mensagem Essa É A Grande Mensagem Então Sair Para Fazer Missão É Ajudar Os Homens Não A Encontrar Se Com Cristo Mas Ao Encontrar Se Com Cristo Encontrar Se Com A Humanidade Que Se Perdeu Encontrar Se Com A Sua Própria Humanidade E Encontrar Se Com Todos Os Outros Seres Humanos Que Também Foram Criados A Imagem E Semelhança De Deus Ide Por Todo Mundo Fazei Discípulos De Todas As Nações Ensinando Os A Guardar Tudo O Que Eu Tenho Ordenado E Eis Que Eu Estou Convosco Todos Os Dias Até A Consumação Dos Séculos Então Quando Os Irmãos Missionários Contam Para Nós Dos Milagres Sabe O que Eles Estão Falando Eles Estão Falando De Como Jesus Está Com Eles Para Que As Pessoas Vejam O que Significa Ser Gente E Finalmente Se Arrependam De Estarem Sendo Cada Dia Mais Parecidas Com Os Demônios Quando Eles Deviam Ser Cada Dia Mais Parecidos Com Jesus É Isso Que Nós Estamos Ensinando A Humanidade Nós Seres Humanos Nos Perdemos E Começamos A Nos Tornar Parecidos Com Os Demônios Mas Deus Mandou O Seu Filho Para Que A Gente Visse O Que Significa Ser Gente Deus Mandou O Seu Filho Para Que A Gente Visse O Que Significa Ser Gente E Agora A Gente Tem A Quem Olhar A Gente Tem A Quem Seguir A Gente Tem A Quem Imitar E A Gente Tem Com Quem Viver Jesus Cristo O Filho Do Deus Vivo Verdadeiramente Deus Mas Verdadeiramente Homem Nele Nós Vemos Deus Como É E Nós Como Podemos Ser Porque Jesus Cristo Veio Para Isso E É Assim Que Nós Fazemos Missão E É Para Isso Que Fazemos Missão Para Ensinar Os Homens Que É Possível Amar O Próximo Como A Si Mesmo Que É Possível Perdoar Que É Possível Olhar Para O Outro E Ver Se A Si Mesmo Que É Possível Sacrificar-se Pelo Próximo Para Devolver-lhe A Integridade E A Cura Que Deus Nos Abençoe S S S S S S O pastor me pediu para falar sobre as literaturas. Eu queria, seguindo o tom dos demais irmãos que passaram, dizer, por favor, leiam. Pelo amor de Deus, leiam. A igreja brasileira está precisando saber Bíblia. Pelo amor de Deus, leiam bons livros. Vocês têm aí uma gama de bons livros em todos os estandes que estão aí. Livros confiáveis, livros que vão fazê-los conhecer melhor a palavra de Deus, a riqueza da palavra de Deus. A riqueza da palavra de Deus. A palavra de Deus é rica e profunda. Cheia de verdades que transformam a existência. Deus, através do seu Espírito, levantou os servidores. Porque é isso que significa a palavra ministério. A palavra ministério significa serviço, só isso. O pessoal diz assim, ah, eu tenho um ministério. Então você quer dizer que você tem um serviço. Então faça o seu serviço direito. E Deus levantou, entre os serviços que ele levantou na igreja, ele levantou servidores que expõem a palavra de Deus, que explicam a palavra de Deus. E servidores que imprimem o que esses irmãos estão ensinando, essas irmãs estão ensinando. Ali você tem uma gama de literatura que vale a pena você conhecer, vale a pena você ler. Não só para você saber mais sobre a obra missionária, mas para você saber mais sobre as escrituras, o segredo da palavra de Deus, a interpretação da palavra de Deus. Então, por favor, leia. Tem alguns livros nossos ali, mas os nossos livros estão no meio de outros livros tão bons ou muito melhores. Por favor, visite esses instantes. Leia, leia. Eu ando angustiado de ver como a igreja brasileira não sabe mais Bíblia, porque não lê Bíblia e não lê os mestres da Bíblia. Então faça as duas coisas. Leia a Bíblia. Faça um propósito na sua vida. Que nesse ano, você vai ler a Bíblia toda. Faça esse propósito. Nesse ano, eu vou ler a Bíblia toda. Separa um tempo do horário, do tempo que Deus lhe deu, para ler a Bíblia. Faça um propósito pessoal. Esse ano, eu vou ler a Bíblia toda. E compre livros e leia livros que vão ajudá-lo a entender o significado do que você está lendo. Porque ler os livros sem ler a Bíblia não adianta. Leia a Bíblia e aí leia esses livros que eles vão ajudá-los a entender. E eu estou indicando esses livros. Eu não indico todos os livros que são publicados, não. Eu estou indicando esses livros porque esses livros, eu fui lá, eu fui várias vezes, vi os títulos, conheço a maioria dos autores, de tê-los lido. Vale a pena. A seleção de livros que tem aí é de primeiríssima qualidade. Aliás, eu não sei se vocês perceberam que esse ano os organizadores do Congresso fizeram um esforço de trazer informação de qualidade para vocês. Se você não soube receber isso ainda, irmão ou irmã, é uma pena. Mas vocês estão recebendo informação da melhor qualidade que se tem no mundo todo. É impressionante. Então, vá lá, leia, faz um compromisso. Esse ano eu vou ler a Bíblia toda. De Gênesis a Apocalipse. Faça esse compromisso. Quem vai fazer esse compromisso? Vou dar uma de Batista. Batista não sabe fazer nada sem fazer apelo. Então, aqui o apelo. Quem vai ler a Bíblia o ano todo esse ano? Toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Ah, tem muito pouca gente. Ou você já leu tudo, ou você já desistiu de ler. Ou você está lendo. Tomara que seja, você já está lendo. Mas leia a Bíblia. Leia a Bíblia. E aí leia esses livros que estão aí. Aproveita, porque são ótimos livros e estão em ótima situação para você adquirir. Você vai se enriquecer e vai abençoar a vida de um montão de gente e vai entender mais a vontade de Deus. Reina, reina, toma o seu lugar. Reina, reina, toma o seu lugar. Reina, reina, toma o seu lugar. Legenda Adriana Zanotto